Aqueles que os pais já passaram por aqui, eu sempre faço um pronunciamento, uma mensagem motivacional. Por tudo aquilo que vocês fizeram, apresentaram e continuarão sendo para nós. Então, quer dizer, uma mensagem motivacional, voltada para cada um de vocês. Ela inicia assim. Em nome do prefeito Carlos Alberto de Marcos Botelho, trago a baila essa mensagem motivacional aos amigos colaboradores, que por anos a fim contribuíram de sobremaneira para o progresso da nossa querida Santa Maria Madalena. Até aqui, meus irmãos, viajamos juntos. Passaram vidas e cidades, cachoeiras e rios, bosques e florestas. Não faltaram os grandes obstáculos para todos vocês, para todos nós. Frequentes foram as cercas, ajudando a transpor abismos. As subidas e descidas foram realidade sempre presente. Juntos, percorremos retas, nos apoiamos nas curvas, descobrimos cidades. Chegou o momento de cada um seguir viagem sozinho. Que as experiências compartilhadas, no percurso até aqui, sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado. A nossa saudade e a nossa esperança de um reencontro aos que, por vários motivos, nos deixaram seguindo outros caminhos. Nosso agradecimento àqueles que, mesmo de fora, mas sempre presentes, nos quiseram bem e nos apoiaram nos bons e nos maus momentos. Dividam conosco os méritos desta conquista, porque ela também pertence a vocês. Uma despedida necessária, antes de podermos nos encontrar outra vez. Que nossas despedidas sejam um eterno reencontro. Por derradeiro, lhes digo, caríssimos ex-colaboradores. A vida é passageira como a dor, bela como o amor, simples como eu, importante como vocês. Por isso lutem, perdoem, amem, conquistem. Aproveitem cada segundo. Se vocês tivessem que escolher entre serem felizes ou serem importantes, escolham serem felizes, porque importantes, vocês já são para todos nós. É o que é a continha. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Márcio, para mim.